Eu tinha 13 anos de idade, quando eu conheci um garoto muito gatinho da minha escola. Nós nos aproximamos, ele pediu o meu telefone, eu passei, e nós começamos a conversar. Só que a gente começou a conversar muito, e nós começamos a virar muito amigos, e começamos a ficar muito próximos mesmo, sabe? E o tempo ia passando, a gente percebeu que não era só amizade, que rolava uma química, ele pediu pra me dar um beijo, e eu aceitei. Eu fui, saí de casa, fui encontrar com ele ali do lado de casa, já tinha 13 anos, né? Era ali no bairro mesmo, encontrei ele num cantinho, e a gente deu uns beijinhos, sabe? E foi muito rápido, porque minha mãe e meu pai sempre foram muito rígidos comigo, nunca foi de me deixar ficar na rua, saindo, essas coisas. Então, eu fui lá, dei um beijinho e voltei. Quando eu fui voltar, já tinha mensagem dele no WhatsApp, falando que tava com saudade de mim, que tinha gostado muito do beijo, que tava gostando de mim, sabe? Eu pensei comigo, tipo, nossa, que rápido! Mas, ao mesmo tempo, tipo, ah, tá tudo bem também. E aí, beleza! Ele sempre me tratando com muito amor, com muito carinho, sendo muito legal comigo, me pediu em namoro, e eu aceitei. E nós começamos a namorar. E o relacionamento começou a caminhar. Quando nós chegamos, mais ou menos, nos três meses de namoro, eu já tava, assim, bem caidinha por ele, tava bem apaixonadinha, já não queria... Porque quando a gente tá namorando, a gente constrói todo um futuro, a gente cria uma expectativa, se ilude, a gente pensa até no casamento. E comigo não foi diferente. Então, eu já tinha montado toda uma fita na nossa cabeça, né? Gostava bastante. Quando a gente bateu os três meses de namoro, ele começou com um papo do tipo, ai, virgindade, ele mandava figurinha, começou com uns papos mais íntimos, umas coisas mais assim. Que eu sempre fui uma menina meio pé no chão. Então, assim, eu sabia que esse caminho aí era um caminho, assim, que eu era muito nova ainda, né? E aí eu falei pra ele que não, que eu era muito nova, que eu não queria agora, tal. Tipo, esses lances de virgindade. E ele começou a falar, cara, mas qual que é o problema? A gente tá junto, a gente se ama, a gente é namorado, a gente pode descobrir isso junto. E sempre vem uma chantagem aqui, uma chantagem ali, né? Vem aquele negócio do tipo, ai, você não quer comigo, porque você não sonha comigo, você não me ama de verdade. E quando a gente é pré-adolescente, tá começando uma vida adolescente pra entrar numa vida adulta, a gente não tem amadurecimento suficiente pra gente identificar que essas falas não são falas originais de uma pessoa adulta, né? Então, eu me senti completamente manipulada por essa situação. E ele me pressionando, me pressionando, falando que a gente tinha que ficar. Eu acabei concordando com ele, né? E automaticamente eu falei, tá, vamos. E combinamos de ir pra eu perder minha virgindade com ele. No dia, foi muito estranho, porque assim, ele me tratava com muito carinho. Ele sempre foi uma pessoa muito próxima, muito amorosa comigo. E desde que começou essa pressão pra acontecer um ato sexual, ele começou a ser ríspido, ele começou a ser rígido, ele começou a falar com firmeza comigo. E eu não sabia lidar com essa grosseria dele. Então, eu acabava cedendo as vontades, porque eu queria que ficasse tudo bem, eu queria ver ele calmo, eu queria ver as coisas resolvidas, entendeu? Então, eu cedia muito pra gente voltar a ser aquele casal top que a gente era no começo. E aí, no dia que a gente foi ficar, pedi pra ele, pra ele ir devagar. Mas parece que tinha um tampão no ouvido dele, ele não tava escutando o que eu tava ali, sabe? Parece que ele tava querendo se satisfazer. Ele foi com força, ele foi sem jeito, ele foi grosso, ele foi... Nossa, foi horrível, foi péssimo, a gente... Eu sentia dor pra caramba, eu não sentia prazer nenhum, aquilo tava sendo horrível. Enfim, terminamos e aí quando a gente terminou foi muito ruim, porque ele virou assim, sabe? Falou assim, ó, agora você precisa vestir a roupa e ir embora. E eu, tipo, como assim? A gente não vai ficar de lovinho, né? Abraçadinho, tá? Ele falou... Ele virou minha cara e falou assim, não, eu tenho mais coisa que fazer. Então, tipo, eu fiquei muito mal com essa fala dele, com o jeito que ele tava me tratando, com aquela situação. Fui embora pra casa chorando, sabe? A balada, cheguei em casa, meus pais perceberam, vieram atrás de mim, eu não podia contar pra eles, porque eles eram muito rígidos, eles iam brigar comigo. Então, eu fiquei muito abalada com toda aquela situação, chorando bastante, muito triste. E, assim, depois que eu fui embora pra casa, ele não me mandou mensagem. Ele não falou comigo. E eu também não falei com ele. Se passaram dois dias, aí ele veio me mandar mensagem. Aí ele me pediu perdão por tudo que ele fez, por ele não ter me ouvido, por ele não ter ficado do meu lado, por ele não, sabe, não ter feito do jeito certo que era pra ter feito, como um casal e tal. E é claro que eu perdoei, porque eu gostava dele. E aí ele ficou bem comigo e a gente começou a ficar bem de novo, igual a gente era no começo. E isso tranquilizou o meu coração, porque eu tava muito abalada, né? Mas os assuntos sexuais, eles continuavam. Ainda mais que a gente já tinha praticado, então era sempre constante. Em uma dessas conversas, assim, eu mais fazia por ele do que por mim. Eu não queria, eu não tava feliz, entendeu? Mas eu não queria perder ele, eu não queria perder o amor dele, eu não queria acabar com o meu relacionamento. Minha cabeça tava errada. Tô namorando, então realmente a gente tem que fazer isso. Aí o que que aconteceu? Ele virou pra mim e falou assim, Mô, manda uma foto sua. Mas ele queria uma foto, tipo nude. E eu meio que, né, fiquei um pouco assim. E ele, de novo, ai, porque, cara, isso é muito difícil, a gente tem que ficar implorando pra você fazer as coisas, coisa normal de casal, qual que é o problema. E eu me senti mais uma vez pressionada e obrigada a fazer isso. Então eu peguei e mandei um nude pra ele, né, uma foto minha mesmo, pelada. Só que assim, eu tampei o meu rosto com o celular, mas o corpo, o cabelo, a capinha do celular, os anéis, a unha, dava pra saber que era eu. Qualquer pessoa que visse, ele dava pra saber que era eu. Não deu pra ver a minha cara, mas a capinha do meu celular entregava que era eu, né. E aí, beleza, mandei essa foto, plorei, pedi pra ele, pelo amor de Deus, nunca mandar pra ninguém. Beleza, tranquilo. Quando passou o final de semana que eu cheguei na escola, que eu pisei na escola, tava todo mundo rindo da minha cara. E ninguém falava comigo. E eu achei aquilo tudo estranho, as pessoas me tratando muito diferente, as pessoas rindo o tempo inteiro da situação, eu muito abalada, sem saber o que aconteceu. E aí, eu fui embora pra casa, ninguém falou comigo esse dia, eu achei tudo muito estranho, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí, tem uma pracinha que fica do ladinho da minha casa. E sempre vai uns grupinhos de amigas, a gente fica ali batendo papo, bem rápido assim, sabe. E eu fui lá. E quando eu cheguei lá, a galera tava rindo ainda. E eu fui e perguntei pra amiga minha, por que é disso? Por que que as pessoas tão rindo, olhando pra mim e rindo? Ela falou assim, você não sabe? Falei, não. Ela falou assim, seu namorado espalhou um nude seu pra escola inteira, pra cidade inteira. E na hora, meu mundo desabou, cara. Eu nem acreditei. E aí, quando eu fui olhar ou falar com o boyzinho, conversar com ele, cara, ele tinha me bloqueado em tudo. Ele tinha me bloqueado de tudo, me excluído de tudo. Ele tinha feito uma sacanagem com a minha cara. Eu fiquei muito abalada. Eu não acreditava que aquilo tava acontecendo. E aí, eu fui correndo pra casa. Quando eu cheguei em casa, tava chorando muito. Me tranquei no quarto, não sabia o que fazer. Que vergonha. A escola inteira, a cidade inteira. Os meus pais vão ficar sabendo. Será? O que que eu vou fazer? Meu Deus, eu tava desesperada. E minha mãe chegou do trabalho. E ela chegou nervosa. E aí, ela já foi me encontrar. E ela já chegou. Que foda é essa? E ela veio brigando comigo, sem saber o que tinha acontecido. E eu tava chorando muito. E ela me perguntou o que que tava acontecendo. E ela sentou do meu lado. E eu peguei e contei tudo pra ela. Contei tudo o que aconteceu, sabe? Fiquei muito mal. E tadinha. Minha mãe chorou junto comigo. Ela ficou muito triste de me ver naquela situação. Mas ao mesmo tempo, eu também tava muito triste. Colocar minha mãe nessa situação. Nessa vergonha. Nessa decepção. Porque ela recebeu a mensagem de alguém do trabalho dela. Então, assim, foi muito, assim, vergonhoso. Mas ela falou que se meu pai ficasse sabendo, que o bicho ia pegar mesmo. E aí, quando meu pai chegou, meu pai já chegou lá do portão gritando. Ele já chegou gritando e me xingando. E acabando comigo. E falando um monte de coisa. E ele ficou falando na minha cabeça um tempão. E eu, pra não aguentar aquilo, entrei pra dentro do quarto. E na hora da raiva, eu peguei uma lâmina do apontador. Tentei. Fiquei ali me cortando, sabe? Tipo, tentei buscar refúgio nisso. E tipo, velho. Automaticamente isso não ia resolver o meu problema. Mas era uma forma que eu vi na televisão. Eu vi as pessoas fazendo como se isso fosse aliviar alguma coisa. Mas automaticamente isso não resolve nada. E acabou que os meus pais preferiram, assim, tentar fazer alguma coisa pra me proteger. Eles foram na escola. Chegaram lá na escola. Conversaram com a coordenadora. A coordenadora disse que não poderia fazer nada. Porque a foto já tinha sido espalhada. Foi uma coisa que não aconteceu lá dentro da escola. Então, assim, é uma coisa mesmo de casa. E o meu pai acabou entrando em contato com os pais dele. Foi lá na casa dos pais dele. Ameaçou o rapaz. Falou um monte de coisa. Diz que acabou pra eles ali na cidade. Porque sempre tivemos uma influência ali. Então, eles com medo também, né? Do processo que ia vir nas costas do menino. De tudo que ia acontecer com o menino. Ele já tinha me bloqueado de tudo. Os pais dele pegou o menino e fugiu. Saíram da cidade. Mudaram de cidade. Nunca mais eu vi. Eu fiquei meses sem frequentar a escola. De vergonha. Eu até tentei voltar depois de um tempo. Mas eu voltei. As pessoas continuaram brincando com a minha cara. E rindo da situação. Então, eu esperei mais um pouco. E depois de um tempo eu voltei. Hoje tem cinco anos que eu passei por esse... Por essa turbulência na minha vida. Na minha existência. Eu era só uma menina de 13 anos de idade. Hoje eu consigo lidar melhor. Porque as pessoas esqueceram. As pessoas não ficam mais comentando. As pessoas não ficam mais rindo. Nem compartilhando. Então, eu fico mais tranquila com isso. Mas eu sempre uso minha história de exemplo. Para as meninas não fazerem a vontade do outro. Se elas não estão com vontade. Para não passarem do limite que elas têm. Se vocês colocaram o limite. Daqui eu não passo. Não interessa se ele vai terminar com você. Se ele está te ameaçando brigar. Se ele está falando que você não ama ele. Porque na verdade é ele que não está te amando. É ele que não está te valorizando. É ele que não está te respeitando. E além de tudo, quando ele usa essa fala. Ele está te manipulando. Para fazer você fazer o que ele quer. Então, a gente tem que ter muita atenção com esses tipos de manipulações. Com esses tipos de homens. Porque ele era um adolescente de 13 anos. Imagina o aperfeiçoamento que ele não vai ter em uma vida adulta. Em se tornar um abusador completo. Então, fiquem ligadas meninas. Porque esse tipo de gente está solto por qualquer lugar. E não interessa a idade. Porque tem muitas pessoas que ainda são adolescentes. São crianças e praticam esse tipo de agressão também. Oi, Maquete. Tudo bem com vocês? Gente, hoje em dia é crime. Você divulgar fotos de alguém sem autorização. Você expor. Isso é calunha, difamação. É invasão de privacidade. A lei está aí para ser cumprida. A internet tem se envolvido cada vez mais no mundo jurídico. E ela está aí para ser usada. Estuda sobre isso. Sobre o seu caso. Sobre o que pode ser feito. O que pode ser defendido. Como que isso pode ser corrigido. As próprias plataformas hoje em dia. Facebook, Instagram, TikTok, Kauai. Todas essas plataformas. Elas existem hoje. Uma forma de você denunciar. No WhatsApp também. Tem como você denunciar. Tem como você entrar em contato. E pedir os direitos daquela foto. Mostrar que é nudez. Então, assim. Tem todo um processo que pode ser feito. Para te ajudar dentro desse caso. Esse é o ponto 1 da história. O ponto 2. É exatamente o que ela disse. Nunca façam nada. Porque o outro quer. E você não quer. Entendeu? Ainda mais se for algo que passe do seu limite. É nudismo hoje em dia. Hoje em dia a vida inteira sempre foi. Uma coisa muito íntima. Né? E para você mandar uma foto para alguém. Você tem que ter muita confiança, gente. Né? Sei que tem casais aí que tem coragem de mandar um para o outro. Que fazem isso aí. Beleza. Se vocês sabem lidar. Vai. Mas o risco está aí para ser corrido. E qualquer um está sujeito de ser vítima do caso que ela passou. E é uma vergonha e constrangimento a nível nacional, né? Porque a internet hoje ela pode chegar até fora do país. Então, toma cuidado com a confiança que vocês têm. Não percam virgindade também. Porque o cara está te forçando. Porque ele acha que tem que ser na hora que ele quer. Não é nada na hora que ele quer. Porque não é sobre ele. É sobre você. O prazer é seu. Então, ai, ele quer amor. Não, agora não. E uma dica que eu dou para as meninas que se sentem impressionadas. Por mais que você ame muito essa pessoa. Coloca na sua cabeça. Essa pessoa, ela não te respeita. E é melhor você liberar essa pessoa para ser feliz e ficar com outras pessoas. Do que você se forçar a fazer algo porque ela quer. Tá bom? Me manda sua história se você já passou por algo do tipo. Se você já teve alguma foto exposta. Se você já passou por esse tipo de situação. Se você já perdeu sua virgindade por pressão. Ou se você também teve uma história maravilhosa também. Da sua primeira vez. Me manda. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Me segue no Instagram. Me manda sua história por direct. Um beijo. E até o próximo vídeo.